Nesse aqui a coisa pode complicar e muito, né? É, Nacão, olha, eu falei com o presidente Júlio Fortes, primeiro a gente tem que ter Deus. Sem Deus a gente não faz nada. E a gente precisa de ajuda como rastreamento global. E vou falar pra você o que é importante. Sem mensalidade. Nós estamos dizendo pra você, pra você ter a sua proteção do seu automóvel. Você comprou um automóvel, minha senhora, meu senhor. 30-21-09-07, 30-21-09-07. Você vai fazer um rastreamento do seu veículo. Você coloca o aparelho, a partir de R$ 550,00, você pode ter hoje. Eu falei hoje. R$ 550,00 em seis vezes do caixão. O melhor de tudo, se você está aí, minha senhora, meu senhor, ligue agora 30-21-09-07. Você viu aí o crime que aconteceu lá com o advogado. É importante que os veículos estejam rastreados. E além de tudo, você faz economia. Porque na seguradora diminui até 30% o valor. E você fica acompanhando no seu automóvel em termo real. Ligue 30-21-09-07. Faça um rastreamento do seu veículo, da sua sentinha. De quem você quiser rastreamento, aí vou lá. E aí? Ó dia! Idosos são flagrados fazendo sexo com... Se você quiser...